Tranquilo, mano. Sou de Petrópolis. Não, lá onde eu moro é milícia também, em Campo Grande. Lá o bagulho também é doido. Só os mata muito, só os mata muito. Petrópolis era frio pra de graça, parecia até que era o Jace. Não, é frio também. São Paulo tá frio demais, maluco. Tá doido? Não, Petrópolis é pior, velho. Ah, é nada, né? É sim, é sim. Sabe quantos graus é agora? Aqui tá 16. Hoje tá gostosinho, hoje tá 17 aqui no Jace. Não, pô, tô no mesmo lugar que tu, miserável. Aqui só tem miserável, Jace, relaxa. Ah, então eu vou pular em qualquer lugar e vai ficar bolado depois. Não, pô, tu vai morrer. Tela 2, vai lá matar ele rapidão, Tela 2. Vai te pegar, Jace. Tela 2, se ficar andando sozinho, vai lá e passa o vapo neles, hein. O homem vai rodar. Meu Deus do céu. Caralho, mano. A loja tá 10x sim, Jace. Caralho, acordei mesmo, hein. Mas não, eu tô bom, eu tô bom, pô, hoje. Ô, Galca, você tem que ter vergonha, Galca. Por quê, Serau? Eu vou apagar um já, Serau. Derrubei um já, amigão. Tô bem, pô, tô bem. Mas tem que ter vergonha, velho. Calma, mano. Calma muito cara em casa branca, Serau. Meu Deus do céu, mané. Tem muito cara, tá doido? Dá uma arruma aí, Guido. Deixa que eu mato pra tu, meu mano. Menor, eu só tenho uma fama essa aqui cansadora, Serau. Correndo atrás do meu coelho. Pô, vocês mataram os caras tudo aqui. Não tenho nada. Caralho, eu vi mais um na casa branca, time. Tem uns dois indivíduos na casa branca. Ruxa, 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 ruxa. Eu tô aqui na casa... Verde. Cai, Moldo Sua. Boa, boa. Boa da velha. Calma aí. Deixa eu não... Bota o olho grande aqui não, ô, Gago. Por favor. Deixa aí, deixa aí. Deixa esses dois aqui pra mim, amigão. Caralho, ladrãozão. Vamos subir aqui, Gago, pra ver o negócio seguir. Bora, 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 bora. Oxi. Esse negocinho aqui era meu, pô. Aaaah, não, mané. Calma, calma, gente. Esse negocinho aqui era meu, galera. Colei, colei. Relaxa, mano. Esse cara tá ladrãozão, mané. Pô, mano, fez nenhum kill. Alguém deixa eu abrir o toque aí, velho. Oxi, eu acho que era ali no aberto dele, trocando muito tiro, mané. Caralho, meu mano, canseira. Roubei um, roubei um. Sai, miséria. Strafe, strafe, strafe. Mais um tiro e ele cai. Calma, não ruxa não, velho. Mano, ele tá muito miado, velho. E aí, Gago, vai pro outro lado. Nossa, eu tô jogando muito hoje, velho. Eu tô ruim, chat. Gulira, gulira. Oprimi logo ele, velho. Pô, vocês mataram o assassino que tava aqui comigo. Ih, o cara tá ali mesmo, mané. O cara tá na casa branca. Casa branca, casa branca. Casa branca. Casa branca. É um só, eu só vi um. Matei o Brian aqui, era o Brian. Era o Brian, chat. Chatei, deixa o like na live aí, mano. Fortalece aí, mano. Matei o homem do lift aqui pra peste. Ó, tão salvando lá e... Ah, não, chat. Eu só vou dropar... Finançar. Eu só vou dropar arma quando eu der um Kappa, mano. Se eu não der um Kappa com essa arma aqui, eu não vou dropar não, chat. Me leva mal, não. Hoje a minha gameplay tá só canseira. Caralho, gulira. Eu também, viado. Eu voltei hoje, velho. Tava atina 2. Porra, eu tô dando... Eu peguei o SVD aqui, velho. Eu não vou dropar ela por pena. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu dei muito peito com ela já. Eu não dei um Kappa. Eu só posso dropar depois que eu dei o primeiro Kappa. Eita, comigo. Réu e podre. Réu e podre. Tô aqui, tô aqui. Meu Jesus Cristo. Me ajuda. Tu me é louco, me é louco, chat. Ajuda, cheiro. Poxa, né? Fui tão bom esse ano, rapaz. Que isso, rapaz. O cara ia dar bala, mano. O cara ia dar bala, chat. Eu mandei um analógico do crank aqui pensando que ele abriu. O cara não abriu nunca. Por favor, meu mano. Deixa eu morrer, não. Porra, mano. O amaldiçoado tava aqui. Meteu o pé, fi. Que isso, meu parceiro? E eu achando que ia pegar... Eita, eita aqui. Nossa, você meteu o bolão. Que isso? Ai, R7. É um cara de amarelo, mano? Que tá apagante? Ai, tu tá de brincadeira. É o de azul, é o de azul. Caralho, gelado. Meteu o bolão na frente. Que isso, meu parceiro? Eu dando tiro pra caramba. Ô, gente. Já gravou um vídeo imitando playhard, não? Tem uma voz igualzinha, velho. E que foi? Nunca gravou um vídeo imitando playhard, não? Não, mano. Acho que é um convívio nesse par. Matei um FX aqui, hein. Rodou, meu mano. Deu mole. Mano, já posso dropar já. Eu já peguei uma arma já, irmão. Já dei um capa já de SVD. Não hatei, não. Eu não sou bom de SVD, não, mano. Eu sou instaplayer. Agora eu vou ficar telando. É isso, mano. Essa é a melhor parte da live, mano. É a parte onde você vai se divertir pra peste. Ô, Gago. Tem quanta gente lá, hein. Coloque lá, pra eu não ir lá. Eu não sei, não sei, velho. Eu tô aqui na manhã, Geraldo. Acho que tem dois. Tem dois e lá. Não, mano. Na meus sonhos aqui, tinha três caras e um me matava e mandava bandeirão ainda, goleira. Tu bota fé. Só um, Geraldo. Tu vai oprimir os três clipadas. Não, mano. Eu não tô mais postando clipada no Instagram, não. Não, desculpa. Não, pô, tiktok, pô. Pô, tiktok. Tiktok é só precisar derrubar um, mano. Que o cara corta e já próximo. Tá ligado? Faz a fila. Miserável, desgraçado. Cara, estouraram um foguete aqui em mim, velho. Como é que estourou um bagulho sozinho aqui? Tem gente aqui, não é possível. Tá partindo por aí. Tá partindo por aí. Tá partindo por aí a minha, ó. Acho que vai dar as lábio. Tô bem, velho. Mano. Eu tenho uma notícia boa aqui, ó. Eu tenho quatro moedas, tá ligado? Volta o primeiro da lista ali. O primeiro da lista ali vai... O que ele tem agora? E aí, Geraldo? Vai rodar, hein, Geraldo? Vou ter que fazer a boa também. Eu tenho que comprar um miserável aqui, ó. Dá boa, dá boa. Cara, não tem bala de doze não, né, chat? Vocês nem me avisam que a gente tava sem bala de doze, já. Jesus, tem um cara aqui em cima. Vou voltar um logo aqui pra garantir meu seguro de vida aqui, ó. Salvei logo o primeiro. Tô chegando, amigão. Tô chegando, amigão. Ô, amigão. Opa. É aí, meu mano. Opa, vou me transformar nele. Vou me transformar nele. Não, ô, ô, ô. Calma, agulha. Eu não terminei, não. Eu tô pegando a mochila. É isso aí, ele veio aqui, meu parceiro. Que doideira é essa? Peguei, peguei. Pode pegar, agulha. Pode pegar, meu mano. Tá banhando luz até. Tô bem instante. Tô de volta, galera. É, a gente aqui, a gente salva rápido, mano. Quem morre, a gente já busca. Oxi. Os homens aí, Serão. Eu quero, mano. Não acho? Cadê o desgraçado? Ele tá na guaritela, eu acho, velho. Tô perendo, mano. Mano, derrubaram o cara aí, ó. Derrubaram já. Que isso, mano. Toma, granada que bate de volta. Pode lutear ele, irmão. Nem lutear, não. Carada no loot. Vê. Se é muita coisa boa, tu não pega, não, que eu me interesso também. Tem não, só besteirinha, velho. Tem um MP40 aí. Roubou tudo, chat. Ladrão. Caralho, mano. Só tinha um? Só tinha um. Só tinha um, velho. E o homem era marcadorzão, velho. Tem cara comigo aqui, esse pá. Quebrinho. Oxi. Daqui a pouco o chat vai tá flodando que eu tô usando besteira, hein, chat. Se vocês flodarem esse negócio aí, eu vou dar banho, mano. Tá proibido flodar esse negócio aí que vocês sabem o nome, mano. Se não a galera é na hora e eles verificam a conta aí, aí vai dar azar, tá ligado? Não, tá liberado, Serol. Foi liberado. Sai com a dona, vai com a dona. Foi liberado, galera. Caralho, vou botar aqui pra mim aí, velho. Foi liberado, foi liberado, cara. Iiii. Passa aí, passa aí essa besteira pra mim. Liberace essa, liberace essa. Se eu botar esse veneno aqui, eu nem dá mais pra jogar, então. Vai bugar. Vou falar em bugar, vou dar uma formatada no PC. Depois vou pegar aquele baralho dela que tu falou, Serol. Pô, mané. Eu falei naquela... Velho, o Jerry sabe formatar, velho. O Jerry sabe, não sabe não, Jerry. Sei nada, mané. Não tem nada de PC. Caralho, já era, gulinho. Caralho, não pode, Jerry. Era a tua chance, meu. Derrou, mané. Ai, lixo! Não sei nada. Infelizmente. Que isso, meu mano. Cara, eu tô falando das moedas, mané. Já era. Eu tô com moedas aqui também, mano. Eu tô com uma só, putz. Ai, fui dar de lagachado, bugou a sense. Caralho, só... Pouco, meu mano. Tô amassando o campzinho, mas tá. Matar é ter camp. Caralho, cadê os outros? Cadê os outros? Tem mais aí? Não, mas não, ô miserável. Eu tô... Eu tô fingindo que eu sou boteco pra ele me atirar mais os... O resto. Eu quero ver os amigos, pô. Cadê, entendeu? Porra, finalizou. Tava deixando a ischa aqui pros... Quero falar... Vem, 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 vem. Quem tá minha... Porra, me quebrou. Pula! A janela, miserável. Falta só um. Falta só um. Só um tiro. Chate, eu matei no peito esse pra comprovar que eu não uso hack, mano. Só pra vocês verem, mano. Tá ligado? Mas se eu quisesse, tinha sido só o coco dele, mano. Eu juro, eu juro. Ó, ó, ó. Como é que faz? Ó, ó, ó. Se ele tá matando, é tudo. Mano... Pô, só matei dois, meu olho grande. Olho de urubu. Caralho. Caralho, que todo... Que todo olho grande seja voltado contra eles, mano. Ele acha que... Ele acha que eu não tô com a aba aberta na live dele aqui. Caralho, mano. Sai daqui, sai daqui, velho. Tela preta, Seraldo. Tela preta. Caralho, tela preta aí, Chate. Até acabar essa partida aqui por questão de segurança, hein, Chate. Questão de segurança aí eu vou tá mudando pra tela preta, hein. Tava prestigiando, mano. Tava deixando um like e tal. Boa, boa. Vê aí, vê, ó. Vê se assim fica bom, ó. Quando eu coloco assim, Jai, ó. Não, assim não. Calma. Deixa eu ver. Pera, acho que é assim, ó. Assim é bom pra ver o jogo. Pô, achou o negocinho aqui. Achou o negocinho. Caralho, ele apagou o cara ali, velho, Chate. Ué, acho que é a parada de cada um pra um lado. Eu tô indo pra pique. Vai pra outro lugar vocês aí, ó. Ih, esse cara não dá, mano. Esse cara não dá. Não, não, não. Vai ficar muita gente no mesmo lugar, mano. É, eu também concordo. Porra, mano, eu me ferrei. Tava numa sequência boa de achar os outros. Agora eu tô a dez minutos já sem dar um tirinho, mano. Olha lá a agulheira lá rindo. Sou rindo à toa lá, ó. Deve estar sorrindo com a peste. Dá uma segurada aí, Chate. Dá uma segurada aí. Não tem ninguém aqui não. Fica tranquilo. Chegou finalmente. Ah, amigos. Os Tedes. Caralho, muito cara que tem na casa. Dá pra não dar merda aí pra ninguém, mano. Que cachote é esse? Chegou pra você. Chegou hoje? Chegou. Peraí, vê o que que é isso aí. Curioso. Nunca ganho uma caixa tão grande. Eu ganhei um... Eu ganhei uma geladeira de carro que o Alok mandou, acredita? Geladeira de carro. Geladeira de carro. É uma geladeirinha que cabe seis latinhas e você bota pra gelar no carro, velho. No negócio USB. Caralho, que brabo, mano. Chegou a geladeira. Tá aqui também? Caralho, Brabelson. Mas aí eu te digo, se tu desligar o carro... Aí você vai embora. Você sai do carro, tá ligado? Não precisa ficar lá. Sim, ela esfria. Mas é tão pequena. A sua cabeceira deve gelar muito rápido, pô. Já com o bagulho gelado, ligou ali. É muito pequeno, tá ligado? É uma palma da mão o bagulho. Aê, tem dois. Amigo, socorro. Amigo, estou aqui. Oxi. Caralho. Calma, Gelli. Calma. Não respeitou não. Vocês estão devagar, hein, teladores? Caralho, gulira. Vai dar merda, gulira. Pra nós. Vem, amigão. O chat, eu falei que vocês iam tomar ban se falassem esse nome aí. E vocês estão falando. Vocês estão... Vocês gostam do perigo, né, meu mano? Caralho. Caralho, muito tutelado. Chegou aqui agora, senão. Falando que o... Esquadrão total. Cadê? Abre aí, pô. É sim. Abre aí, tu vai ver. Abre aí pra mostrar o chat aí. Senão eles... Eles não... Eles ficam muito curiosos. Abre, abre e puxa. Vai ter no macho lá, homem. Dei dano também. Calma, tô chegando mesmo, mano. Essa água tá canseira depois da tiradeira, mano. Deixa eu pegar uma tiradeira. Deixa eu mostrar eles, rapidão. Olha aí, gente. Que da hora. O cara tá ali segurando, mano. Aqui dentro. Aonde? Apaga ele, gel. Apaga ele, gel. O que é isso, meu parceiro? Meteu-se R7, mané. Ai, na moral, velho. O que é isso? Ai, fatalista. Já ligou a minha ponta, né, moleque? Vai, já, cara. Já apagou, velho. Já apagou, velho. Vou lá, vou vingar agora, velho. Vingar agora. Vingar ele, vingar ele, vingar ele. Vingar ele, vingar ele. Ele tá no canto, ó. Quando tu virar, ele tá na direita, lá no cantinho. Aí, ó. Em cima ou embaixo? Tá embaixo, tá embaixo. Eu juro que eu tinha visto mais um aqui. Cadê o último desse safado? Opa, daí tem o homem. Boa. Vou trazer o gel, trazer o gel. Ah, pode crer. Tô vendo a geladeirinha. Caralho. Viu a geladeirinha? Vê essa gameplay então, meu mano. Pra você ver um negócio. Em seguida da geladeirinha. Ai. Ai. Cabrão. Nossa senhora. Já foi tudo, meu mano. Ave Maria. Tá digitando aí, eu quero. Eu quero o quê? Que eles tão foldando? Poxa. Cara, bigolão. Cara, bigolão aqui, garro. Bigolão. Eles tão foldando o quê? Eu quero, mas nem a caixa não. É a caralho. Não, olha. Você não pode falar essas coisas não. Olha, você tá incentivando o ódio aqui. Banda a Lilia aí alguém, por favor. Deixa eu tirar o cargo dela aqui. Eu discordo só um segundo, rapaziada. Não, não. Pera aí, rapidão, rapidão. Gília, ele volta animada. Tá, ela vai ficar sem cargo até mais tarde, mano. Perdeu o cargo, ó. Perdeu os dois cargos. Caraca, revivi, mané. Que isso? Pra poder entrar só no convidado. Onde é o convidado aqui, mano? Ué, não esperava não, mano. Música. Tá acostumado não, mano. Ela tá o quê? Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Eu não tô acostumado a reviver não, mané. Que isso? É, os homens agora atrás de volta, gente. Os homens atrás de volta, mané. Pois é? Os homens atrás de volta, mané. Mano... É quantas moedas? Quatro? Aqui. É quatro moedinhas, quatro moedinhas atrás de volta. Tá bom. Pô, é de boa, né? De boa. Timmy! Foi muito bom, mano. Qual foi, Thiago? Tô contigo. Caralho, as guardas é uma escada, amigo. Tô chegando. Tem quatro atrás de mim, tem quatro atrás de mim. Meu Deus do céu, tem cara atrás de mim. Ô, Jale, tá acostumado a ser salvo não, meu mano? Eu não tenho vida, eu não tenho vida. Caralho, eu queria matar um, mano. Não, que eu tava vendo tua live. Tu falou assim, ah, fica olhando aí. Aí eu fiquei, aí quando eu olhei, tava vivo. Ai, que bagulho é doido, meu mano. Tô cheio de gelo, pô. Cadê meus kills, mano? Ô, chat, vem aqui em mim, chat. Por favor, quer gelo, Jale? Tem, gelo eu tenho, gelo eu tenho. Ah, então, Jale não quer gelo, Jale. Como a vida é cômica, mano. O homem que tem o nome de Jale não quer gelo. Derrubei dois, Gago, derrubei dois. De apelido gelante. Porra, meu mano. Pô, tem 19 vivos, mano. Cadê esses caras? Vou ver se eu acho ele aqui agora, galera. Corre pra esquerda, corre pra minha esquerda. Queremos a Carol, vocês tem que conquistar a mulher de vocês, Jale. Olha aí, mano. Ó, eu amaldiçoo qualquer um que olhar pra minha mulher. Eu amaldiçoo, mano. Sete anos de azar aí pros talarico, mano. E ainda vai morrer feião, tá? Vou avisar logo aí. Vai morrer feião aí, mano. Caraca, ele tá de 2K, me quebri. Mas eu tô com... É onde? É onde? É onde? Ah, esse eu não quero, não. Não. É o ingresso também, também é o ingresso, pô. Boa. É o ingresso, pô, no show do Alok. E na manhã agora? Alok, tamo junto. Então é nóis. É nóis, Alok. Obrigado pelo convite, meu cria. Ah, deixa guardada, pô, aí no coisa. Outro também ganhou, se eu não me engano. Ganhei, caralho. Eu vou, chat, eu vou, mano. Vamo, vamo. É, ele mandou o convite, ele quer que a gente vá, pô. Se ele não quiser, ele não mandar, né, hein? Deixa eu se dar logo, deixa eu se dar logo. Não. Pô, eu tô lá, gago, eu tô lá, pô. Caraca, vai bater uma baralhenta. Tá maluco? Vai ser onde? Vai ser onde, vai ser onde? Vai ser aqui em casa, pô. Vai ser aqui em casa. Mas você não vai não, meu mano. Você não vai não. Desculpa aí. Qual foi? Vou botar aí, penetra. Vai ter o schwasquim, vai ter o schwasquim. Penetrelson. Vou me enxergar, galera. Ele vai ter. Ó o jane que os caras vão te apagar aí, gente. Tu dá uma... Eu não tenho nem vida, mano. Tem cura. Cara, tá me enxergar o fim. Me dá uma balinha de alp. Opa, acabou com o meu highlight aí. Por favor, gente. Não se meta nas minhas brigas, não, mano. Eu sou grandão, sem me virar sozinho. Perdão, amigo. Perdão. Faz isso comigo, não, mano. Que eu fico até triste, tá ligado? Caraca. Caraca, caraca. Tô querendo me matar, mano. Puxa, por favor. Mano, eu... Ai, ai, Guilherme. Tô indo salvar a Guilherme. Calma. Putz, grila, moleque. Eu tava embaixo. Faleci, mano. Ai, mano. Mataram o Guilherme, meu mano. Caralho, Serão. Tu rodou o mapa todo e matou três índios só. Três, viado. Tá ousada, mano. Não dá, não. Esse jogo tá zoado. Esse jogo tá bugado. Não vai dar, não, mano. Sai, Codorna. Não, eu tô aqui só olhando, cara. Tô só olhando. Bugou a sense, mano. No meio da ruxada. Tá uma codorninha de 30. Calma, calma, Gaguinho. Calma, Gaguinho. Tô dando olhada. Tô dando olhada. Opa. Ah, faz isso não, velho. Já matando o cara. Esse cara aqui era curioso antes ficar aqui, velho. E? Comigo? Calma, calma, Gelli. Calma, Gelli. Gelli é bom que ele avisa, cara. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tá, tá. É lógico, se eu não avisar eu morro, porra. Eu já morri duas vezes. Calma, calma, time. Calma, time miserável. É o último e o último então. Opa, opa. 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 Quem curtiu a partidinha, deixa o likezão pra gente que o homem tá no esbo... Nossa, chat. Eu tô... Eu tô com uma vontade de encerrar a live pra ir lá fazer um negócio, mano. Que eu tô... Muito tempo sem ver a mulher, mano. Ela veio aqui agora aqui. Porra, tô... Conversar com ela. Caralho, fizemos bastante, velho. Fiz muito aqui, velho. Tá doido. Ó... Não, Gelli tá tímido ainda. Gelli tá tímido ainda. Calma aí. Você vai acostumar com o ritmo da gente. A gente tem um ritmo meio acelerado. Você vai acostumar. 14 mais 17 dá exatamente 20 e 31. Né? 31...